O que é maturidade espiritual? Quanto mais nós vivemos, mais experienciamos aqui como no mundo espiritual, mais aprendemos com as experiências, com as provas que a vida nos traz, mais a gente vai descobrindo o que é melhor para nós. Nós vamos crescendo intelectualmente, vamos amadurecendo moralmente, emocionalmente. Então, eu dou um passo em me tornar uma pessoa ou um espírito mais maduro no momento em que eu descubro que guardar mágoa não é uma proposta boa para mim. Estou perdendo o meu tempo. Há 20 anos guardando mágoa do negócio que fizeram lá atrás. Não quero isso para mim. Vou deixar para lá e vou seguir minha vida. Dei um passo na minha maturidade. Quando eu descubro que eu não preciso me endividar toda, querendo ostentar para receber os olhares de aceitação dos outros, que isso é próprio que eu tenho uma carência dentro de mim. Então, eu vou trabalhar minha carência. Não para com isso. Outra vez, a gente descobre que pode optar por uma vida mais simples, que você é mais feliz na simplicidade, sem ter tanta coisa aí que crie problema. E nós vamos amadurecendo. Quem amadurece? O corpo não é. O corpo envelhece. Está certo. Amadurece. Depois que amadurece, começa a envelhecer e vai embora. Mas o espírito amadurece sempre no caminho para a perfeição. Maturidade espiritual é saber o que eu sou. Enquanto eu não sei que eu sou um espírito, eu sou imaturo. Porque eu não tenho maturidade para entender o que seja a vida. Eu acho que eu sou o corpo. Se eu acho que eu sou o corpo, eu não sou maduro espiritualmente. Eu posso ser maduro materialmente, eu posso ser maduro fisicamente, eu posso ser maduro por um monte de coisa. Mas espiritualmente, eu só serei quando tiver conhecimento espiritual. Então, o que é maduro espiritualmente? Saber que eu não sou um corpo, que eu sou um espírito transcendente, que sobrevive à morte, que evolui a partir das experiências e que o amor conduz à felicidade. E que, que é o que vai verdadeiramente representar a maturidade, o responsável pela minha felicidade é quem? Sou eu. O dia que eu disser o culpado ou o responsável pela história que eu estou, não é meu pai, não é minha mãe, não é meu irmão, não é minha mulher, não é ninguém. Sou eu. Sou eu que faço as escolhas da minha própria vida. Quando eu disser, eu sou o artífice da minha vida, eu sou um espírito imortal, caminho quando eu aprendo a amar e sigo para a perfeição, descobri a minha maturidade espiritual. Eu estou maduro. Aí agora vem caminhar, porque uma coisa é saber, a outra coisa é viver isso de maneira plena. Então, a maturidade espiritual é assumir as responsabilidades do que se é, sabendo que se é um espírito imortal a caminho da perfeição. Ponto.